Música E a camisa rubro-negra, só se veste por a cor, e cantaremos o coração, o tempo todo incentivando o furacão, não importa, não importa a partida, se você disputará, eu que sigo em toda parte, cada vez que quero mais, todos os teus. E a camisa rubro-negra, só se veste por a cor, e cantaremos o coração, o tempo todo, e cantaremos o coração, o tempo todo, e cantaremos o coração, o tempo todo, e cantaremos o coração, o tempo todo. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL